...se sente como entrando nesse mundo, como um pé dentro desse mundo, produzindo dentro desse mundo. Eu acho isso fundamental. Essa é uma das reportagens, o Largo 2 de Julho, que é uma parte muito tradicional da cidade, mas que está relegada, que está fora do circuito turístico, que está abandonada. Então, a reportagem aqui foi justamente recuperando, mostrando o que tem ali de valor, de coisas que seriam grandes atrativos turísticos, se aquilo fosse trabalhado, se aquilo fosse minimamente cuidado. E assim foram as reportagens. Essas reportagens, geralmente, eles fazem em grupos de três ou quatro, porque envolve produção de vídeos, eles produzem, claro, eles produzem seus próprios vídeos, pequenos vídeos, entrevistas, filmagem da região, e podem, naturalmente, linkar o material existente. Então, toda essa ideia da lincagem, da hiperlincagem, da utilização de material de outras bases de dados, de outras reportagens, o que seja, também entra por aqui. Então, produzem já uma reportagem, que é uma reportagem no Brasil. Estão sendo introduzidos, então, iniciados nessas diferentes formas de produção. E depois, finalmente, nesse semestre, eles terminaram fazendo jornais de bandeja, que são jornais, esses que são do McDonald's, que vem na bandeja do McDonald's, na cantina da faculdade, na cantina da Dona Adel. Então, os jornais de bandeja, os jornais de bandeja foram jornais de bandeja de um caráter histórico. Cada grupo tomou um tomo rádio, tomou televisão, tomou cinema, a internet, a imprensa escrita, a imprensa impressa, e fizeram os jornaizinhos com notícias, como se essas notícias fossem notícias atuais, mas dentro de um caráter histórico, recuperando um pouco da história, e fez com que eles entrassem um pouco pela história do jornalismo, que é uma disciplina de nós, não temos a falta. Então, aqui, eles foram passear pelo rádio. Como é que o rádio começa no Brasil, o Repórter S, os decretos de permitidos comerciais do rádio, recuperaram um pouco a história do rádio e fizeram esse jornal de bandeja sobre o rádio. Os outros fizeram sobre televisão, outros fizeram sobre cinema, outros fizeram sobre o impresso, etc. E, novamente, isso é algo que é produzido, que é discutido, e que tem um produto laboratorial com visibilidade. Está exposto ali. Olha lá, olha a revisão, olha aqui, olha aqui. E vão, depois, dizer, olha para isso, o cara escreveu janela com PH. Ou seja, é exposto, é produzir o laboratorial desde o início, desmistificar a coisa, e, ao mesmo tempo, mostrar como é mais complexo, como não basta isso. Se bastasse isso, eles já podiam ter o diploma. Então, se já, pode ir. Vamos lá fazer as suas páginas amarelas, os seus jornais de bandejas. Examinham, então, que eles estão apenas começando. Apenas começando, não são capazes de fazer tudo isso, mas estão apenas começando. Então, o que é a formação jornalística? Então, isso possibilita que a gente traga a discussão, leve a discussão para eles e discute, bom, o que é que precisa? O que é que essa formação significa e implica de tempo? Então, o texto, no princípio, é o verbo, e, no princípio, se faz a iniciação. E, a partir daí, eles têm que sentir que eles estão com o pé dentro desse novo mundo e que eles vão ter que se formar, se quiserem ser realmente jornalistas de novo nesse mundo. Nós queremos isso. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.